...inclusive das consequências aí no organismo por conta das mudanças climáticas. É bom, gente, o Três Lagoenses se preparar porque uma nova onda de frio está prevista para chegar na cidade. Agora, neste final de semana, a reportagem é do Israel Espíndola. Não faz dez dias que Três Lagoas registrou a menor temperatura do ano, quando os termômetros registraram a mínima de nove graus. Nesta semana, a onda de calor castigou os Três Lagoenses. Os dias foram de altas temperaturas, com sensação térmica acima dos 40 graus e baixa umidade relativa do ar. No último domingo, o menor índice registrado, 11%. Clima de deserto. Nas ruas de Três Lagoas, o que não falta é reclamação das pessoas com sintomas de gripe e alergias. Ah, está muita gripe, tosse, né? A umidade está muito seca, o ar, né? Ah, está bem abalada, né? Nem a cabeça a gente entende, imagina o corpo, né? Uma hora é gripe, outra hora está resfriado, outra hora está bom, mas sempre sofrendo, né? Péssima. Um resfriado atrás do outro, alergia. Eu ainda sou professora. Está péssimo, está muito difícil. A qualidade do ar, o clima, que você não se acostuma de dia, está calor demais e a noite muito frio. De acordo com o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, este cenário se deve por conta de um sistema de alta pressão que permite o avanço da frente fria muito brusca. Então, assim, lá para Três Lagoas a gente tem algumas informações. Por exemplo, no domingo, no último domingo, no dia 18 de agosto, a cidade registrou mínima de 18,1 graus e máxima de 38,2 graus. Sendo observada uma amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima e a mínima, de mais de 20 graus Celsius no mesmo dia e com umidade relativa do ar de 11%. Só para efeito de comparação, no sábado, dia 10 de agosto, a cidade registrou a menor temperatura do ano, com registro de 7,5 graus. Então, essas incursões, dessas massas de ar frio que trouxeram esses 7,5 graus no dia 10 de agosto, essa massa de ar entra muito seca e, com isso, ela vai sofrendo a transformação da massa de ar conforme os dias passam e as temperaturas sobem gradativamente, chegando a valores bem intensos devido a estarmos em um período de uma onda de calor ou temperaturas acima da média. Isso traz impactos para a população devido às altas temperaturas e o tempo muito seco. E para tentar amenizar a secura que a população busca de todas as formas, umidificar os ambientes. E nessas horas, vale tudo para deixar o local menos seco, como pano molhado e balde de água. As ilha com água dentro do quarto, né? Passo pano molhado à noite para dormir, no chão. Bota lá o vaporizador, bota uma toalha molhada, essas coisas. Uma bacia de água. A gente tenta o que tem em casa. Mas, de acordo com o meteorologista, uma nova frente fria se aproxima e deve derrubar as temperaturas a partir de sexta-feira, 23 de agosto, onde os termômetros podem registrar 11 graus de mínima, como pontua o meteorologista Vinícius Sperling. Com o avanço da frente fria aí na sexta, até com uma possibilidade de garoa, chuva fraca ou aumento de nebulosidade, as temperaturas devem cair aí para o sábado, então para a faixa de mínima de 16 graus e máxima de 31. No domingo, então, essa mínima espera-se aí por volta de 14 graus e máxima de 23, já uma amplitude menor. E na segunda-feira, espera-se então a menor temperatura associada a essa frente para Três Lagoas, né? Com mínima de 11 e máxima de 29. Essa deve ser a última frente fria que vai derrubar os termômetros em todo o Mato Grosso do Sul. Aqui em Três Lagoas, a expectativa é da segunda-feira da próxima semana, onde os termômetros devem registrar a mínima de 11 graus. Depois disso, volta o calor e o tempo seco. Inclusive, o mapa meteorológico indica temperaturas acima dos 33 graus para a próxima semana. O meteorologista ressalta que é comum essas ondas de frio no mês de agosto. Na terça, essa mínima sobe para 14 e a máxima já volta a ficar elevada em torno de 33 graus. E a partir daí, então, as temperaturas voltam a ficar altas acima dos 34, 35 graus. Então, uma elevação gradativa das temperaturas. E agosto, ainda é comum a gente termos entradas de frentes frias aqui no estado, né? Porque ainda é um mês que está dentro das características do inverno. Então, é comum a ocorrência ainda de frios no mês de agosto.